Opa pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma questão de neuroanatomia aplicada. Vamos lá? Então, qual estrutura estaria lesionada em um paciente com o seguinte exame de motilidade ocular? Pessoal, se vocês perceberem aqui no olhar primário, o paciente tem um desvio medial do olho direito. O olho direito está desviado para dentro, pessoal. É o que a gente chama de esotropia, com S, tá pessoal? Esotropia, que seria um estrabismo convergente. Vamos analisar agora a motilidade ocular horizontal do paciente. Perceba que na mirada lateral para a esquerda, o paciente tem a abdução do olho esquerdo feito corretamente e a adução do olho direito também está normal. Porém, na mirada lateral para a direita, a gente percebe que o olho esquerdo faz a adução corretamente, porém, a abdução, pessoal, a abdução do olho direito está prejudicada. O paciente tem uma paralisia da abdução do olho direito. A gente sabe que a abdução é feita pelo reto lateral, que por sua vez é feita pelo nervo abducente. O nervo abducente faz inervação do reto lateral, que é responsável pela abdução do olho. Então, perceba, pessoal, que a motilidade ocular, os olhos, eles precisam estar, o movimento para ser conjugado, ele tem que ter um contrabalanceamento entre o reto lateral e o reto medial. Se o reto lateral está fraco, o reto medial puxa o olho para dentro. Por isso que o paciente tem um desvio medial, uma esotropia do olho direito. Então, o nosso paciente em questão, ele tem uma paralisia do sexto, uma paralisia do sexto nervo craniano, que é o nervo abducente. Mas, pessoal, eu não quero só isso. Eu quero que, uma vez você identificando o nervo craniano, que você relembre a sua neuroanatomia para a gente identificar exatamente onde está o nervo. Vamos lá, então, para a revisão de neuroanatomia. Pessoal, a gente tem aqui uma figura do NET, uma figura ilustrativa, onde a gente percebe os nervos cranianos emergindo no tronco cerebral. Então, de superior para inferior, a gente tem o nervo óculomotor, terceiro nervo craniano, saindo da fossa interpendocular. Tem o nervo troclear, que emerge da porção posterior do mesencefalo, a nível do colícone inferior. A gente tem o trigêmeo, que sai aqui da ponte, pertinho do braço da ponte. E perceba, pessoal, aqui é o X da questão. Quero que vocês identifiquem o sulco bubo pontino. Do sulco bubo pontino, a gente vai identificar as estruturas dos nervos cranianos que saem de medial para lateral. Então, de medial, a gente tem, vem aqui, uma estrutura, um nervo craniano, que é o nervo abducente. Perceba que ele sai logo acima da pirâmide bubá. Então, mais medial, o nervo abducente. Aqui no meio, a gente vai ter o nervo facial. E tem o filetezinho do nervo intermédio. Então, é facial intermédio, com a sua porção do intermédio. E mais lateralmente, a gente vai ter o nervo vestíbulo coclear. Então, de medial para lateral, os nervos que saem do sulco bubo pontino é o abducente, o facial e o vestíbulo coclear. Opa, pessoal, a gente já identificou o nervo que a gente sabia que estava parético daquele paciente. Agora, vamos fazer um resumão, pessoal, da motilidade ocular extrínseca. Percebam, pessoal, vou dar umas dicas para você. O movimento horizontal é o mais fácil. São só dois músculos que são responsáveis. Como eu disse, a gente vai ter o músculo que abduz, que é responsável pelo reto lateral nervo abducente. E tem o músculo que aduz, que é responsável pelo reto medial, que é enervado pelo terceiro nervo. Agora, vem a dica, pessoal, nos movimentos verticais, todo movimento vertical para fora, ele é feito por algum músculo reto. E todo movimento vertical para dentro, ele é feito por algum músculo oblíquo. Então, vamos lá. Nesse paciente aqui, que ele tem uma mirada superior para fora, enervação do reto superior. O reto superior é enervado pelo terceiro nervo. Ele é enervado pelo terceiro nervo, o óculos motor, que é feito pelo reto superior. E quando o paciente olha para dentro e para cima, a gente tem a enervação do oblíquo inferior, que é enervado pelo óculos motor. Então, perceba, para cima e para fora, reto superior. Para cima e para dentro, oblíquo inferior. Na mirada para baixo e para fora, é feito pelo reto inferior, enervado pelo terceiro nervo. Para baixo e para dentro, muda aqui o nervo, pessoal, o nervo troclear. Então, a dica é, toda vez dos movimentos verticais para fora, são feitos pelo músculo reto. Todo movimento vertical para dentro é feito por algum oblíquo. Lembrando, o oblíquo superior, ele é feito pelo nervo troclear. E o oblíquo inferior pelo nervo óculos motor. Pessoal, identifiquei aqui exatamente os nervos e a motilidade ocular. Agora, a gente pode responder a nossa questão. Pessoal, ficou fácil agora. A gente identificou que o nosso paciente tem uma paralisia do sexto nervo craniano, que é o nervo abducente. Então, pessoal, a questão aqui ficou fácil, né? Letra C, nervo abducente direito. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Forte abraço. Tchau, tchau.